Preste atenção agora nessa arma, preste atenção agora nessa arma que foi apreendida em Governador Valadares. Olha lá, olha lá, olha a baranga dessa arma aí, ó. Arma de fabricação caseira, localizada no bairro Jardim Atalaia, durante um patrulhamento de segurança preventiva. Os militares receberam denúncias de que um homem estaria com um som automotivo nas alturas, mas perturbando os moradores e havia um outro armado no local. Ao chegar no endereço, indicado pela denúncia, o suspeito saiu correndo, mas foi abordado pelos militares e com ele foi encontrada essa arma aí, ó. Uma munição intacta e uma munição deflagrada. O homem foi preso e encaminhado para a delegacia de polícia civil. É uma arma michuruca, mas de alta letalidade, né? De fabricação caseira, de fabricação caseira, mas que faz um estrago na vida de quem é vítima. Nas mãos erradas é um perigo, contra as vítimas faz um estrago.